Olá, tudo bom? Hoje é dia 4 de maio, essa é a... Puta, tem um vizinho enchendo o saco, mas vai ter que ser assim mesmo. Eu estou filmando essa aula porque tem coisa que eu vou ter que colar na tela. Então, vamos lá. Hoje, a gente vai acabar parte 2 do curso, certo? De percepção e teoria para bateristas. Quando eu falo teoria é tanto leitura como escrita, a gente vai chegar lá. Lá onde? Eu já estou fazendo isso? Beleza. Tinham 4 lições para a gente fazer. Primeiro é o seguinte. Para escrever, eu estou na página 10 da apostila. Quem não tem apostila, pede para mim que eu mando por e-mail. Meu e-mail é esse aqui, que vai aparecer em algum lugar da tela, sei lá. Está bom? Então, a primeira lição era para escrever a localização dos tempos e contratempos em 4 trechos, em 4x4. Está aqui na tela. Fiz a mão mesmo, mas acho que dá para entender. Vou aproveitar e vou tocar esses trechos. Então, vamos lá. O primeiro trecho. Vou tocar duas vezes, tá? O que tem as duas mínimas no começo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A primeira vez eu contei só a cabeça. A segunda vez, cabeças e contratempos. Eu não preciso, na verdade, nem contar, certo? A gente não precisa contar. Vou tocar o segundo trechinho. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou fazer isso a primeira vez. Inclusive, aqui na apostila não tem o ritornello, mas eu estou considerando o ritornello, que aí eu posso, na primeira vez, contar os tempos e na segunda vez, contar tempos e contratempos. Certo? Claro, o importante é ler direito. Precisa contar. Então, vamos lá. Terceiro trecho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? O quarto trecho já parece semi-concheia. Então, eu vou tocar até mais devagar. Quarto trecho. Tudo bem, eu toquei, mas não contei. Errei a contagem. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza? Aí, a seguir, ainda a página 10, mais alguns exemplos de trechos rítmicos em diversas fórmulas de compasso. Então, vamos lá. O primeiro tem dois compassos em 2x4. Não vou nem contar, hein? Vou marcar o tempo aqui no chimbal. 1, 2. Agora, o trecho seguinte, em 3x4. 1, 2, 3. Percebam que a contagem é em 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Próxima 2x2. 1, 2. 1, 2. Devagar. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Percebam que o 2x4 tem exatamente a mesma extensão do 4x4. A gente poderia contar em 4 também, em vez de tocar, em vez de contar. 1, 2, 1. Contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou contar uma vez em 2x2, outra em 4x4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? 7 por 8. 7 tempos no compasso, figurou 8 colchês durando um tempo. Vou fazer com o ritornelo. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ai, não entendi. Não esquentem. Porque é só para dar um exemplo de compassos completos aqui. A gente nem falou sobre semicolcheia direito, certo? Mas é só para ir já entendendo, ok? Próxima lição. Criar e escrever divisões rítmicas, inclusive com pausas. Em cada um dos compassos em branco a seguir. Eu não pus em todos os compassos. Mas vamos lá. Eu fiz a liçãozinha. Eu vou colocar aqui na tela os exemplos que eu fiz. E não só vou fazer isso, como eu vou tocá-los. Contando. Nem sempre com contratempo. Certo? Então vamos lá. Primeiro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Segundo. Dois compassos em três por quatro. Três tempos em cada compasso. Sem mínima dura num tempo. Um, dois, três. Um, dois, três. Três, um, dois, três. Um, dois, três. Três, um, dois, três. Próximo trecho. O três aqui. Dois por quatro. Dois tempos no compasso. Segura quatro sem mínima durando um. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Próximo trecho. Cinco por quatro. É o trecho quatro. Cinco por quatro. Cinco por... Cinco tempos no compasso. Figura quatro sem mínima durando um. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. E quatro. E cinco. Um, dois, três. E quatro. E cinco. Próximo trecho. Dois por dois. Trecho cinco. Dois tempos no compasso. Figura dois. Que a mínima dura um. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Trecho seis. Cinco por oito. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Quase. Um, dois, três. Quase. Um, dois, três. Quase. Certo? Cuidado com as pausas. o sétimo trecho da lição sete por oito, sete tempos no compasso, figura oito colchetes, durando um um, dois, três, quatro, cinco, seis, set 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 beleza? então então é isso aí, o cacete tem mais exercícios tá então tem mais exercícios, que era pra colocar a barra de compasso no local correto tá, vou mostrar na telinha, tá beleza então com isso a gente encerra a segunda parte desse curso aqui beleza? semana que vem começamos a parte três ó que maravilha lembrando que quem não tem a apostila peça por e-mail certo? vamos lá tá certo? 서로 크